Bolo de cenoura é muito fácil, mas a gente sempre gosta de mostrar o passo a passo, porque não é todo mundo que sabe. Bolo de cenoura foi o primeiro bolo que eu aprendi a fazer, Celinha. Você também, todo mundo aprendia a fazer na adolescência, né? Todo mundo, tudo. E aquela casquinha de chocolate da avó, aquela... né? É uma delícia, é crocantezinha, é uma delícia. Não, e é muito legal porque a Celinha trouxe o bolo de cenoura aqui pra facilitar também pra você que tá em casa. Mas eu falei pra Celinha, não sei nem o gosto que tem o bolo de cenoura sem chocolate. Não é? Nem sabia que ele ficava tão amarelinho, nunca tinha reparado. Ó, de todo jeito eu vou passar pra você tudo que você precisa pra fazer, o bolo e também o brigadeiro. São fáceis de fazer? São, mas sempre tem o segredinho que esse povo consegue fazer as coisas melhor que a gente. Essa que é a verdade. Então você vai aprender a fazer aqui conosco. Pro bolo você precisa de três ovos, duas xícaras de açúcar. Aqui só tem dois ovos por quê, Celinha? Fiz minha receita e eu peguei um ovo pequeno pra dar o peso certinho, como se fosse um ovo e meio, né? Agora, os três ovos é uma forma grande, né? Uma forma grande. Tá. Então você precisa duas xícaras de chá de açúcar, duas xícaras de chá de farinha de trigo, lembrando que aqui você tá vendo que tem pouco porque tem metade. Uma colher rasa de fermento, 100 mililitros de óleo, 300 gramas de cenouras cruas e uma pitada de sal. Essa é a massa. Pro brigadeiro, uma lata de leite condensado, que já tá aqui, ó, o leite condensado. Vou até mostrar aqui pra você. 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha. 100 gramas de chocolate picado. Pronto. Por onde começamos, meu amor? Vamos começar com o bolo? Vamos. Então você me passa os ovos. Presta atenção na ordem, tá? Porque a ordem é muito importante na hora de bater essas massas, né, Celinha? Olha, isso aqui é muito facinho. Então você vai colocar os ovos. Aí, Keila, eu vou pedir pra você as cenouras e o óleo. Primeiro os líquidos com a cenoura, então. Isso. Bolo de cenoura com cara de pão de mel, né, Cé? É, ele tá disfarçado de pão de mel. É, até o formatinho dele é de pão de mel, né, Cé? Isso. Aí o óleo. E eu vou colocar uma pitadinha de sal. Vou tirar esse daqui. Aí, Keila, a gente só vai bater pra misturar. Tá. Tá? Esse liquidificador dá a impressão de que não vai bater nada, né? Exatamente. Então se bateu... Só isso. Aqui a gente vai colocar todos os secos, que é a farinha. Ah, não vai no liquidificador? Não. Então aqui eu tô colocando o açúcar, a farinha e o fermento. Certo. Aqui. A gente dá uma misturadinha antes, né? Lembrando a você que a gente já tá ensinando você a ganhar um dinheirinho nesse Natal. Você vê que a Celinha vai falar depois da decoração e do papel também pra você usar. Tudo já pensando no Natal mesmo, porque eu sempre acho que, pra mim, eu que gosto muito de doce, chocolate é sempre presente. Sempre. Ao invés de você dar uma caixa de bombom, você dá um embrulhozinho com vários desses. E nada como fazer uma coisa artesanal. Ah, eu acho. A pessoa sabe que ela ganhou pensando, né? Foi feito dessa forma pra ela, né? Aí aqui, Keila, você só vai misturar. Já misturou, já junto, né? A massa com o que bateu, né? Isso. Ó, você viu que aqui não requer prática, nem tão pouca habilidade. Essa cor da massa é a coisa mais linda, né, Cé? Aí a massa... Como é bonita a massa. Acho que a gente aprende quando é criança o bolo de cenoura. Agora acho que não, porque a meninada não aprende o bolo de cenoura. Mas aprendia antes, acho que por causa da cor que deixava a gente... Porque era cenoura, né? E é gostoso. Porque era saudável. É muito gostoso. É uma delícia mesmo. Em casa você vai untar com margarina ou óleo e farinha de trigo. Aqui eu usei o desmoldante, que pra mim é mais prático. Desde o quê? Desmoldante. O que é isso, meu Deus? É uma misturinha de óleo e é no spray. Já compra pronto isso? É fácil de achar? É fácil de achar. Nas lojas de confeitaria. Nunca ouvi falar nisso. Fica melhor que não fica aquela brancão no bolo quando a gente passa a farinha. Só joga o spray, se você quiser passa um pincel e tá pronto. Porque não é? Em casa o seu também fica, você que tá em casa. O meu fica com uma cara meio de farinha às vezes. Eu nunca acerto. Daí eu peço pra minha mãe untar, porque nunca fica bom quando eu vou fazer. Mas aí se você não tem o desmoldante... É lógico. É só untar com óleo. Unta e põe menos farinha, né? Pra não ficar branco nas boas. Isso, só dá uma batidinha. Mas gostei desse desmoldante aí. Vou procurar, sé. Aí, então aqui ó, é forno pré-aquecido, 180 graus. Certo. Por aproximadamente aí uma meia, 30, 35 minutos. E é isso. É isso? Só isso. O brigadeiro nós vamos fazer depois ou pode fazer agora? Vamos fazer agora. Então vamos fazer agora. Aqui eu fiz numa forma grande, tá? Mas se você tem já forminha de pão de mel em casa, você já pode já tá assando dentro da forminha de pão de mel. Essa aí você coloca tudo dentro da forma? Isso, isso. Então ó, se você já tem essa daqui, você pode usar essa daqui mesmo. E já coloca dentro da forma, entendeu? Por quê? Porque daí fica mais fácil, você já sai com tudo pronto. Ou então, o que a Celinha falou? Que você pode fazer assim e cortar em quadradinhos pra fazer nesse formato. Que é o formato mais quadradinho também que você pode fazer, que é o que ela fez que tá na mesa. Essa daí, rapidinho já... Tá? Vou deixar até tirar fora. Então, forno. Forno. Você esquenta o brigadeiro, que daí eu vou pra lá e depois eu volto. Brigadeiro, você derreteu o chocolate. O brigadeiro... Quanto tempo no micro-ondas? Nada. O brigadeiro é mais aqui, ó. A gente vai colocar o leite condensado... Ah, pensei que aquele chocolate ali tinha a ver. Não, aquele é pra gente banhar depois o nosso bolo de cenoura. Certo. Então você vai colocar o leite condensado. Você vai colocar o creme de leite. Tá? O brigadeiro tradicional, aquele que a mãe da gente fazia, isso aí é colocar chocolate em pó e margarina. É, não colocava o creme de leite. Então, a margarina é a gordura. Eu tô usando o creme de leite, que substitui a margarina. Pra ficar mais saboroso. Isso. E o chocolate, pedacinho... Aqui eu misturei chocolate meio amargo com chocolate ao leite. Mas você pode ter fazendo... Então, esse brigadeiro tá ficando quase um ganache, o Chiquerny, não é? É, aquela receitinha... Falei pra você que tá em casa que esse brigadeiro não era um brigadeiro normal, de você tacar o açúcar na panela. Com açúcar, não. A gente fazia isso muito quando era criança. Era o leite condensado, o achocolatado e a margarina. Exatamente, pózinho e a margarina. E a margarina. Esse brigadeiro é mais chique. Falei, Salinha, pra você... Sabia que esse brigadeiro não era manteigona. Aí é que a gente vai levar ao fogo até ele começar a ferver. Eu não quero ele ponto de enrolar. Então, eu quero ele molinho pra gente poder rechear. Mas você quer ele pra desgrudar daí? Não. Ele vai ter que desgrudar ou não? Não, ele vai... Vai ter só que derreter o chocolate. Começou a ferver. É o ponto dele. Que a gente fala que é o ponto de copinho, o ponto de colher, né? Sei. Então, ele começou a ferver, a gente desliga, espera esfriar pra poder rechear. Ah, tá. E é isso. Então, você que tá em casa, vai fazer o brigadeiro com o creme de leite, ao invés da manteiga. E nada de pozinho de nescau, não. Vamos botar o chocolate que vai ficar com mais sabor. E menos açúcar. E menos açúcar. Se você não gosta muito doce, pode fazer ele só com chocolate meio amargo, porque aí com o leite condensado, ele dá aquela quebrada e não fica tão doce. Só fazer pra criança, gente, tem que ser chocolate ao leite. É, porque esse tem que ser chocolatão mesmo, que ninguém quer uma coisica de nada com gosto de chocolate meio amargo. Não, porque chocolate meio amargo é um sofrimento. Aqui eu fiz um blend. Eu misturei o leite, o meio amargo com o leite. Tá. Tá muito baixinho, tá? É, só um pouquinho. Você que tá em casa, você ligou a TV agora, essa panelona aí, a gente tá fazendo brigadeiro, só que é um brigadeiro mais sofisticado. Celinha Marques tá ensinando pra gente hoje a fazer um bolo de cenoura recheado com brigadeiro. Brigadeiro à base de chocolate ao leite, chocolate meio amargo, creme de leite e leite condensado. Vai esperando derreter, deixando ele ir cozinhando. E você não vai fazer em ponto de brigadeiro, tá? Não é pra deixar descolar, pra enrolar, não, porque nós vamos usar pra rechear o bolo de cenoura. Você quer que eu vou ensinando como é que recheia, enquanto você vai mexendo? Não. Não? Porque você vai fazer isso no outro. Ah, então tá bom. Então deixa eu ver. E daí nós vamos fazer isso no final. Ó, deixa eu te falar. Você, por que que você colocou dentro desse negocinho aí o brigadeiro? Esse é o brigadeiro? É o brigadeiro. Esse é o brigadeiro que você já trouxe? Eu coloquei que para o programa fica mais fácil você rechear. Mas em casa você coloca no potinho, pega uma colherzinha e vai recheando. E em casa o ideal é rechear, por exemplo, se você já faz na forminha, você recheia, claro, cada um numa forminha. Agora, se você vai fazer, se você não tem a forminha e vai fazer o bolo inteiro, você corta primeiro e depois recheia um por um? Corto, não, corto todinho. Vamos supor... Pode cortar isso daí, só pra... Aqui eu tenho mais ou menos uma medida, tá? Mas em casa você vê a medida que você quer, que você tem da sua forminha. Aqui eu vou cortando. Ah, você já tem mais ou menos um quadradinho que você sabe mais ou menos o tamanho por causa da forma. Tem a forminha que você trouxe pra que nós vamos ter que colocar ali dentro, não é? Isso, exatamente. Aí, ó. Aqui a gente já tira a medidinha. Cadê a forminha? Você mostra pra gente? Vou mostrar. Ó como vai derretendo rapidinho, ó. Olha que delícia. Então aqui tá cortadinho. Então se você vai fazer quadrado, você vai cortar quadradinho, se você não tem essa forminha redonda já do pão de mel mesmo. Mas você tem que tomar cuidado porque essa forma que a Celinha tá mostrando, pegou agora, você tem que ter. Pra poder fazer porque você vai mergulhar o pão de mel aí, né, Cé? Então, ou não, você pode, se você fizer ele, se você não quiser, você pode cortar aqui. Não todo, faz um sanduichinho, recheia e aí você vai mergulhar dentro do chocolate. E aí você coloca ele pra secar e aí já tá o seu pão de mel. Aqui facilita a vida. Você vai fazer uma casquinha como se fosse uma trufa, como se fosse um bombom, né, na forminha de silicone, que é isso aqui. Então você vem, você coloca o chocolate, você fecha. O chocolate que a Celinha usou, o que ela fez? É aquele fracionado, você vai deixando 15 segundos, mexe. Isso, vai mexendo. Até derreter, né? E aqui, ó, Keila, vou ensinar já, pelo menos um, pode ser? Antes, só me fala se tá bom o brigadeiro aqui. Não, tem que começar a ferver. Ah, tem que ver? Ele vai engrossar, é. Tá. Então aqui, ó, você vai colocar dentro da caixinha aqui. A metade de baixo. A metadinha. Pra depois poder rechear. Você vem com o recheio. Coloca o seu recheio. Fecha. E você vem com o chocolate e geladeira. É que aqui meu chocolate já deu uma endurecidinha. Tenho que dar um... Quer pôr lá no micro-ondas? Posso colocar? Pode. Só alguns segundinhos. Ó, eu pedi pra Celinha deixar, fazer mesmo o bolo pra você ver, que tem uma diferença do bolo que a gente faz quando é pra comer o bolo mesmo. Porque o bolo de cenoura, ele fica bem alto. A gente normalmente usa as formas menores e mais altas. Só que nesse caso, você pode até fazer isso. Mas é o que a Celinha falou. Nós temos essas formas aqui. Se ele ficar muito alto, você não consegue utilizá-las. Daí perde o sentido daquilo que a gente tá fazendo. Que é esse tipo de... Com essa carinha de pão de mel. Né, Célia? Isso, isso. Então pra você ter... Do jeito que a gente quer fazer pra você vender os quadradinhos, como se fosse pães de mel, você tem que fazer numa forma maior pra ficar mais baixo. Ele tem que ficar mais baixo. Isso, pra facilitar a sua vida, pra você poder decorar. Certo. E aí, meu amor? Eu vou pegar o chocolate. Tá. E ficou tão amarelinho esse bolo, meu Deus do céu. Ó, você pode ver que o brigadeiro já está pronto. Ah, esse é o brigadeiro que nós fizemos, né, Célia? Isso. Ó, já tá frio também. Esse já pode ser usado mesmo, que já tá mais friozinho, né, Celinha? Isso, ele tem que esfriar pra gente rechear. Eu vou colocar mais 30 segundos aqui. Tá. Hum, que cheiro gostoso. Meu Deus. O creme de leite deixa o brigadeiro com cheiro mais gostoso, né, Célia? Ele fica mais cremoso, né? Ai, que dá água na boca. Ele fica mais... Então, enquanto a gente derrete ali o chocolate, eu vou ensinando a decorar, pode ser? Tá, pode. Então, a gente vai preencher, eu vou ensinar a preencher aqui com o chocolate, a gente vai tirar ele da casquinha e ele vai vir assim, mais ou menos. Quanto tempo você deixou essa casquinha na geladeira? Quinze, dez, quinze minutos. Se a sua geladeira estiver muito lotada, aí é um pouquinho tempo a mais, mas se ela estiver mais vazia, aí é rapidinho. Tá. Aqui eu fiz umas folhinhas com pasta americana, tá? Mas se você não tiver a pasta americana, você pode estar fazendo com glacê real. Tô comendo, tá vendo? Por favor. Você pode estar fazendo com glacê real, você pode estar comprando uns confeitos em lojas especializadas para decorar. Pasta americana já acha pronta, né, Célia? Acha pronta, acha pronta. Aqui eu fiz uma colinha, que é água com CMC, que é coisa de confeitaria também. Mas você pode estar colando com o próprio chocolate derretido ou com glacê real. Ô, Célia, agora essa folhinha você fez com essa forma, é isso? Com essa forminha. Que é fácil de encontrar? Fácil de encontrar em qualquer lojinha de artesanato ou de confeitaria, você encontra. Ó, essa forminha você consegue encontrar e também tem essa daqui, que a Célia não usou nesses. Mas ó, deixa eu mostrar aqui, Marquinha, olha. Essa branquinha é tipo aquela florzinha de Natal mesmo, né, Célia? Isso, é o floquinho de neve, né, pessoal? Olha que gracinha. Então você encontra em lojas de confeitaria, você pode também na loja de confeitaria comprar a massa, a pasta americana pronta, que isso é legal, porque te dá menos, perdão, te dá menos trabalho, né? Aí um glitter comestível. Você pôs a colinha, já colocou ali, não pode mexer daí, né, Célia? Ah, daqui a pouco ela já tá sequinha. E aí, pronto, você já tá decorado aqui o seu bolinho. Vou pegar o chocolate pra ensinar. Você viu que bonitinho esse? Já ficou prontinho, que ela já tinha trazido pronto. Agora, vou mostrar pra você, que olha, ela deixou 15 minutos esse, aqui a calda, a calda não, a cobertura. É cobertura mesmo que eu falo, né, Célia? Isso, é chocolate e cobertura, fracionado, né? Aí, ó, você tem a calda. Que é esse mesmo, na verdade, só que esse aqui ficou na geladeira pra poder ficar durinho como esse daqui, pra ficar pronto assim durinho. Aí você vem aqui, cadê? Como que? Os bolinhos, aqui. É esse aqui que eu quero. Vamos lá. Aí eu já deixei cortadinho. Quer dizer, você cortou a metade. Metadinha. Daí você coloca o brigadeiro, que é esse mesmo brigadeiro que a gente já tinha feito. Isso. Aí eu venho, colo. Facinho, né, Keila? Facinho, mas é que a minha preocupação não é essa. Qual a sua preocupação? Como é que você tira daí e dá certo sem quebrar tudo? Ah, então, mas ele sai facinho. Eu vou mostrar pra você. Aqui você tem que apalpar. Eu coloquei ele mais grossinho. Aí você vem aqui. Cobre com o chocolate. Célinha, quanto eu gasto pra fazer tudo? Uma receita dá quantos desse? Ó, uma receita, mais ou menos daquele tamanho ali. Ah, desse daqui. Desse aqui, desculpa, desse aqui. Tá. Vai dar umas 50 unidades. Certo. Eu gastei na receita 11 reais. Contando com chocolate, cobertura, com tudo? Com chocolate, com saquinho, com a fitinha. Tá. Tá, 11 reais. Você pode estar vendendo ele a 2,50. Cada um? Cada um. Quantos são? 50. Olha, gente, que beleza isso. Né? Tá vendo? Você vai gastar... Porque você tem... Esse que eu falo. Você vai gastar... Você tem que agregar também o somão de obra, né? Não, mas mesmo assim você tem um lucro legal, né, Sérgio? Tem, tem um lucro legal. Tá. Vamos lá. E aí, como é que faz? Isso aqui você vai preencher com chocolate, vou preencher todos, vou colocar... Não, mas peraí, você tem algum pra gente tirar? Tem algum lá dentro? Não, trouxe. Então eu quero que você... Mas mais ou menos ele vai ser assim, olha. Eu queria que você tirasse esse daqui, pelo menos, pra gente ver. É fácil passar isso? Ah, é? Deixa eu tirar aqui. Peraí. Vamos ver se... É que esse aqui tem que dar uma secadinha... Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui se eu consigo tirar. Ah, eu não, mas você eu tenho certeza que você consegue. Eu vou sujar o saquinho aqui só pra ele não... É, tira só pra segurar. Ah, esse que eu quero mostrar como é que... Porque ele não fica grudadão. Você não precisa se preocupar que... Ai, tá vendo? Isso que eu queria mostrar. Que na hora de tirar, claro que não o que nós fizemos agora, porque tá derretido. Falta a parte de cima. Mas ele é... Isso que eu queria mostrar pra você que tá em casa. Que ele é fácil pra tirar, né, Cé? Isso. Agora eu quero saber o seguinte. Como que você faz pra fazer o mergulhado que você falou, quando não tem lá? Vamos lá. Me dá um lá. Aqui. Então aqui eu cortei, né? Fiz um sanduichinho. Aí você vem, você recheia. Não precisa cortar todo, desfazer as duas partes. É melhor não fazer, né? Facilita. Arruma um garfo ali, Keila, por favor. Aí você vem com o garfo. Você mergulha. Ai, ai. Olha que lindeza. E deixa no mesmo esquema. Deixa... Deixa gelar? Ou não precisa nem pôr na geladeira? Você pode levar pra geladeira ou você pode deixar a temperatura ambiente que ele já seca também. Mas ele demora um pouquinho mais tempo. Se você quer fazer linha de produção, você faz aí um monte. Coloca na geladeira, dez minutinhos, ele já tá sequinho, você já tá pronto. Agora, se eu fizer na forminha, eu vou economizar mais, né, Cé? Chocolate, não vou? Eu gosto da forminha porque ele fica perfeitinho, né? E aqui ele fica mais aquele formatinho de pão de mel. Fica o cara de pão de mel, é. É o mesmo, caseirinha. Mas eu acho que gasta mais chocolate se você fizer assim. Não gasta? Não é impressão minha? Não, é impressão. É impressão porque vai dar na mesma. Qual eu vou comer? Ah, não. Antes de comer, deixa eu falar pra você que é cmarc.com.br. CR. CR? É. CR marque arroba uol.com.br. A Celinha já tem cardápio de Natal, não tem? Tenho, tenho. Então, Celinha, já faz favor de fazer sua encomenda porque o tempo tá correndo. Então, eu vou fazer sua encomenda porque o tempo tá correndo, não tem 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 o tempo tá